O meu trabalho fotográfico tem estado centrado na ideia da casa, com os seus vários significados, assim como a desconstrução dos mesmos. Esta imagem faz parte do projeto Room 1008 The Last Days, que lida com a ideia do original cópia e a cópia da cópia e por aí fora. Viveria ter sido exposto no verão passado e inclui também um livro em acordeão com 12 metros de longo e 76 fotografias. Geralmente as exposições que tenho feito incluem livros de artista. Este tríptico da série Walls foi selecionado no verão passado para a Summer Exhibition The Royal Academy of London e trata a desconstrução da casa enquanto espaço protetor, assim como a sua fragilidade face ao tempo. Desde o início da pandemia passei a fazer longos passeios pela cidade meia-deserta, recolhendo apontamentos fotográficos que transformei em pequenos vídeos depois de um desafio por parte do José Moura da biblioteca da FCT Nova no âmbito da Programação Cultura Online. Estes vídeos têm como título New York City Notes e refletem de uma forma não cronológica em momentos específicos de vivência da cidade nestes últimos tempos. Nova Iorque foi-se adaptando às dificuldades da necessidade de isolamento, do desemprego e do êxodo de muitos dos habitantes que optaram por ir viver para outros estados. Os sons que utilizo são os próprios da cidade, com o fundo constante das xirentes das ambulâncias. Nos parques foi a descoberta da grande diversidade de pássaros, com o seu canto maravilhoso e inaudível, com a cacafonia da cidade de outrora. Fotografar pássaros constitui um verdadeiro exercício de humildade pela paciência que exige a dificuldade que a apresentam. Fotografar pássaros Aisha Aisha Obrigado.